Bem gente, boa tarde. Eu estou aqui no bairro Bom Sucesso, periferia de Fortaleza. Bom Sucesso é um dos bairros mais violentos aqui de Fortaleza. Próximo a ele fica Granja Portugal e Bom Jardim. Aqui ó, vou mostrar pra vocês aí. Vejam só gente, eu estou aqui em frente a essa obra aqui da Prefeitura. Que era pra ter sido entregue dia 28 de abril de 2019. Aí ó, 28 de abril de 2019. Hoje é quinta-feira, dia 27 de junho de 2019. E a obra continua desse jeito aí ó. Já se passaram dois meses, gente. Continua desse jeito aí, nesse estado aí. Que é a Torre de Observação da Guarda Municipal. Pra quem não sabe, saiu uma reportagem aí no Diário do Nordeste. Sobre uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Que identificou um total de 954 obras com fortes indícios de paralisação. Desse total, 495 estão sob gestão do governo do estado. E outras 459 dos municípios cearenses. Segundo o TCE, o valor gasto pode ultrapassar 2,6 bilhões de obras paradas. Obras paralisadas. Essa obra aqui ainda é recente, tem dois meses. Que era pra ter sido entregue, não foi entregue. Mas, se a comunidade aqui não ficar só pressionando a Prefeitura de Fortaleza. Com certeza, essa obra vai demorar muito aí. Então tá aí, pra vocês. Construtora Beija-Flor. Prefeitura de Fortaleza. Isso aqui é uma torre de observação da Guarda Municipal. Vou mostrar um fato curioso aqui pra vocês. Início da obra. Dia 28 de janeiro de 2019. Frazo de execução de 90 dias. Ou seja, era pra ter sido entregue em 3 meses. E não foi entregue. Valor da obra, 369 mil reais. 380 mil reais. Aí, construtora Beija-Flor. Vocês verem aí uma torre de segurança. Uma torre. 400 mil. 380 mil, 400 mil. Numa torre de segurança. Pra vocês verem aí, ó. Tem um pedreiro lá perto de casa. Que com 400 mil, ele constrói um edificiozinho. Agora, você imagina aí. Uma torrezinha dessa aqui. 380 mil reais. Que a Prefeitura investiu. Deu esse dinheiro pra construtora Beija-Flor. E até agora, nada, né? E pra vocês terem uma ideia. O local aqui é um local perigoso. É esquisito isso aqui. Isso aqui tá esquisito agora. Tá tarde, ó. Você imagina a noite. Agora, vamos lá. Segundo último censo de 2010. Aqui é bom sucesso, viu, gente? Bairro, bom sucesso. Segundo último censo de 2010. A população aqui deste bairro era de 41 mil habitantes. Hoje, estamos em 2019. Deve ter aumentado muito isso. Esse número, né? Então, aqui é bom sucesso. Próximo aqui, a localidade, existe o Bom Jardim. Outro bairro super perigoso também. E próximo ao lado aqui tem Granja, Portugal. Então, em 2010, a população aqui era de 41 mil. A população do Bom Jardim era de 37 mil. E Granja, Portugal, 39 mil. Todos esses bairros que eu citei aqui são títulos violentos. E com maior número de homicídios. Vocês terem uma ideia da importância dessa torre de segurança aqui. Em 2012, foi feito um levantamento dos 20 bairros que concentra os maiores números de homicídios de Fortaleza. Bom sucesso estava incluído. Nas estatísticas do CIOPES, que aponta os bairros mais violentos, Bom Jardim está incluso. E Bom Jardim fica aqui ao lado. Então, para vocês terem uma ideia da importância dessa torre aqui, funcionando. Na geografia do crime, aqui do município de Fortaleza, os moradores dessas comunidades são os que mais presenciam assassinatos em ruas e avenidas, incluindo homicídios e latrocínios. Então, está aí, gente. Então, nós queremos pedir encarecidamente à Prefeitura de Fortaleza, o nosso prefeito Roberto Claudio, que ele termine o quanto antes essa obra aqui, que a população aqui do Bom Sucesso necessita e com urgência de segurança.